E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje a gente queria comentar uma notícia que a gente leu que a chamada era mais ou menos assim, tradução livre. A Polônia é o país da União Europeia que mais emitiu vistos ou permissão de residência para estrangeiros que moram fora da União Europeia e isso pelo terceiro ano consecutivo. Lembrando que a gente está falando do primeiro visto. Ah sim, porque aqui na Polônia ou na União Europeia é muito mais fácil tu renovar teu visto se tu já recebeu um. Então essa notícia estava falando especificamente da emissão do primeiro direito de moradia de estrangeiro. A primeira vez dele vindo legalmente para morar na União Europeia. Na notícia estava dizendo que a Polônia emitiu 724 mil permissões de moradia e logo após estava a Alemanha com 460 mil. O que é zoado porque o brasileiro gosta tanto da Alemanha e a Alemanha não está emitindo tanta permissão. É porque lá deve ser bem mais sinistro de entrar. Para a Polônia está muito mais fácil de entrar. A gente não comentou aqui, mas esse número total de vistos emitidos pela Polônia corresponde a 25% do total emitido pela União Europeia. Então é muita coisa. A Polônia está muito mais à frente dos outros países. E o país que está mais perto da Polônia, que é a Alemanha, ainda está quase metade atrás. É, tipo, de 700 para 400 é um... É quase o dobro, né? Né? Eu devia ter colocado o blusão, estou com calor. E é o seguinte, eu posso falar por experiência própria que é muito mais fácil tu sair do Brasil e vir para a Polônia do que para qualquer outro país da União Europeia. Porque quando a gente bolou o nosso plano de sair do Brasil, né? Ver o sonho brasileiro, de morar em outro país, blá, blá. Eu filtrava por vagas de emprego em todo o mundo, né? Worldwide. Eu botava Java, e-commerce, porque e-commerce é minha especialidade. Filtrava e nem lia mais a descrição, o país. Eu dava apply, 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 apply. Uns 200 apply por dia, 100 apply por dia. Às vezes até umas empresas da Índia voltavam para mim e falavam assim, e aí, mano, você deu a apply na nossa vaga e eu vou marcar uma entrevista. Deu a palavra, não, foi mal, não estava prestando muita atenção aí na hora que eu dei apply. Então eu dei apply para todos os países aqui da União Europeia e todo dia. E mesmo fazendo isso, eu não consegui nem marcar entrevista de emprego para, por exemplo, Itália e Espanha, que são os países mais populares na visão do brasileiro na hora de vir para a Europa. E para a Polônia, cara, era quase certo. Eu dava apply, os caras pelo menos faziam um contato comigo para me filtrar, para ver se valia a pena marcar uma entrevista comigo com RH, né? Ou uma entrevista técnica. E acontecia isso sempre, cara. Eu só dei 100 applies por dia. Às vezes eu recebia, sei lá, umas 4 respostas da Polônia e raramente alguma da Alemanha, né? Ou alguma de, sei lá, às vezes de Dubai. Eu acho que mais de uma vez ele respondeu de Dubai. Eu fiz algumas entrevistas para Dubai, já. Mas eu acho que essa parada de receber estrangeiros e crescer economicamente em uma velocidade aí não normal é uma parada meio nova para a Polônia. Até você consegue ver isso pelo preço dos apartamentos, que aqui nos últimos 5 anos, cara, os preços dos apartamentos deram uma decolada desgraçada. E a galera que investiu no real estate aqui na Polônia há um tempo atrás fez muita grana e há muito pouco tempo, sabe? Então, essa velocidade de crescimento econômico... É bem recente. Eu acho que crescimento econômico a Polônia já vem há algum tempo crescendo. Mas acho que várias empresas viram esse crescimento e viram que valia a pena investir na Polônia. E aqui está uma empresa atrás da outra, abrindo branch, vindo empresas que eram grandes mundialmente, abrindo uma filial aqui dentro da Polônia também. Então, tem, cara, empresas sendo abertas o tempo inteiro e vagas o tempo inteiro. E a Polônia está com muito problema de conseguir ter essa mão de obra que acompanhe esse crescimento de várias empresas abrindo e etc. E eu acredito que daqui a alguns anos, quando a Polônia estabilizar esse crescimento, que, sei lá, já vão ter mais espaço para abrir empresa aqui, eu sei lá, a Polônia vai entrar entre os países mainstream, também conhecidos pelos brasileiros. Porque hoje, na hora de se mudar, é muito raro um brasileiro que cogita a Polônia. Porque o brasileiro não conhece nada sobre a Polônia. É, até quando a gente falou que vinha para a Polônia, tu falava com a pessoa depois de novo, ele disse Ah, tu vai para a Irlanda? Não, é Polônia! É, a gente falava que estava indo para a Polônia. Onde é que fica isso, velho? Que parte do mundo que fica isso? Então, o brasileiro conhece muito pouco sobre a Polônia. E até, na empresa que eu trabalho, tinha um brasileiro que trabalhava lá. Um dia a gente estava almoçando e ele falou Mano, aqui só não está cheio de brasileiro ainda, igual a Irlanda, porque o brasileiro não conhece a Polônia. Porque aqui, cara, é um lugar muito bom de se morar. Se tu comparar o salário com o custo de vida, cara, está valendo muito a pena, muito a pena mesmo. E ainda mais se tu colocar na balança a facilidade que é a de entrar para a Polônia quando comparado aos países mais populares. É, aqui do lado, tipo a Alemanha, nossa. É, para a Alemanha está foda. Não só está foda de tu conseguir entrar na Alemanha, como está foda de tu conseguir achar lugar para morar lá, né? Porque está muito foda de tu achar apartamento para alugar. Às vezes você vai ter que fazer umas gambiarras, aí dividir apartamento com os indianos, né? Então, está meio sinistro, cara. Então, cara, a Polônia está valendo muito a pena. Mas, mesmo assim, o brasileiro desconhece a Polônia, né? Não está na lista de países favoritos. E aqui na Polônia, por enquanto, ainda está fácil de entrar. Até se tu comparar aí a emissão de visto, está muito mais fácil de entrar na Polônia. Está muito mais fácil de conseguir alugar ou comprar apartamento aqui. Mas, minha opinião pessoal, futurística, é que a Polônia, eventualmente, vai se equalizar com esses outros países. E no momento que virar um país popular também, né? Worldwide, na hora dos estrangeiros decidirem ir para a Europa quando eles começarem a cogitar a Polônia, eventualmente ela vai se equalizar e vai aumentar a dificuldade de tu comprar, alugar apartamento e, eventualmente, também vai aumentar a dificuldade de tu conseguir visto de moradia aqui. Acho que dá para dizer que essa parada de receber estrangeiros e crescer economicamente é uma parada nova porque a Polônia foi um dos últimos países a se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Porque aqui foi um dos principais palcos de batalhas na Segunda Guerra Mundial. A Polônia se fodeu muito, cara. É que aqui é querer ficar aqui, né? O bagulho todo zoado. Isso, e daí não só querer ficar aqui, né? As pessoas queriam sair, mas também na hora dos estrangeiros decidirem qual país ir. Naquela época, a Polônia nem estava na lista. Você vai falar, mano, Polônia... Não tinha nem emprego, a galera devia estar passando fome aqui. É verdade. Não. É, então, tipo, imagina a merda que o cara tinha que estar para, naquela época, pensar em ir para a Polônia. Não, o cara ia ter que estar muito cagado. Então, além das pessoas não quererem entrar... E, cara, a Segunda Guerra Mundial, acho que dá para dizer que é relativamente recente, né? Tipo, porque se tu pensar economicamente, o país demora anos, né? É, demora bastante para se recuperar. Então, há não muito tempo atrás, as pessoas estavam querendo fugir da Polônia e não tinha ninguém querendo entrar na Polônia, né? Então, acho que dá para dizer que esse crescimento repentino é porque todo mundo está vendo que agora a Polônia está recuperada e é uma das maiores economias da União Europeia. E por ser relativamente novo para a Polônia receber estrangeiros, a Polônia ainda não tem uma estrutura muito boa para receber estrangeiros, né? Ela ainda está se adaptando a essa nova globalização, digamos assim. Sim, tu vê o mercado que a gente vai aqui perto de casa, a gente mora em Varsávia, né? A capital. E nenhum funcionário fala inglês. É verdade. Minto. Tem uma funcionária que fala inglês. Ela ainda trabalha ali? Às vezes. Então, aqui, cara, mesmo sendo a capital, é muito comum tu achar gente que não fala inglês, né? Principalmente em relação ao atendimento direto ao público, né? O cliente. É, se foge um pouco do centro de Varsávia, a galera começa a não focar tanto em saber falar inglês. Isso não é só em funcionários não falando inglês, né? Toda a estrutura aqui da Polônia, por exemplo, as propagandas não vão ter, sei lá, nenhum resumo, nenhuma legenda em inglês, não vão ter nada. Os produtos no mercado, a maioria deles não tem nenhuma descrição em inglês. Então, apesar da Polônia estar recebendo bastante estrangeiro, ela ainda tá se adaptando, né? Essa modalidade de ter que conviver com estrangeiros, né? É, sim. Esses dias a gente pegou um ônibus que, além de ser elétrico, que dá pra ver que é novo, ele ainda tinha no final o cara falando as citações em inglês. Ah, verdade. Porque aqui é muito comum no metrô, você tá no metrô, deve ver uma vozinha em polonês lá, nas tempas, não sei o quê, essa parada aqui em polonês. E logo depois é uma frase em inglês falando o quê? Traduzindo o que o cara acabou de falar. Mas a gente não tinha visto ainda em ônibus, né? Não é em ônibus, não. Mês passado? Foi mês passado? Foi esse mês. Esse mês foi a primeira vez que a gente pegou um ônibus e tinha as duas vozinhas lá, polonês e inglês. Polônia tá chegando lá, né? Tá se adaptando aos pouquinhos. Pra concluir, eu queria fazer uma recomendação pra vocês, brasileiros, considerarem mais a Polônia na hora de sair do Brasil e vir pra Europa. Até mesmo se o teu objetivo não for morar pra sempre na Polônia. porque é muito mais fácil tu conseguir sair da Polônia e ir pra outro país uma vez que você tem o visto de moradia aqui pra Polônia. Até recentemente, eu fiz uma entrevista pra Alemanha e o cara perguntou, você tem cidadania aqui pra vir pra Alemanha? Você vai precisar de uma permissão de moradia? Alguma coisa? Eu falei, eu tenho uma permissão de moradia pra Polônia e vou precisar de uma nova pra Alemanha. e o cara me disse que então seria muito mais fácil pra mim conseguir uma permissão de moradia pra Alemanha. Se a Polônia me aprovou, eu não ia ir pelo, digamos, pelo mesmo caminho de um estrangeiro querendo a primeira permissão de moradia pra Alemanha. Eu ia pra um atalho. Se me aprovaram aqui na Polônia e eu não matei ninguém e não assaltei nenhum mercado, é muito provável que eles vão olhar e só vão carimbar e vão deixar eu entrar na Alemanha. Então daqui a pouco é bom usar essa estratégia. Ah, eu quero ir pra Alemanha, Itália e tá muito difícil. Eu vou primeiro pra Polônia que tá muito mais fácil. Fico um ano lá que normalmente tá no contrato de trabalho trabalhar pelo menos um ano pra empresa e você começa a tentar sair da Polônia e ir pra outros países dentro da Europa. A vibe é sair do Brasil. É, sair do Brasil porque Brasil é... Tipo, eu não odeio o Brasil. Eu não odeio o Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de entrar nos lugares e as pessoas falarem minha língua nativa. Mas, porém, cara, com o salário do Brasil tá valendo muito mais a pena você sair do Brasil e ir pra qualquer outro país. Qualquer outro país. Principalmente aqui na Europa. Claro, não sei como é que tá a situação na Índia, sabe, ou nesses países, sei lá, de que... Afeganistão. Mas aqui pra Europa, na União Europeia, tá valendo muito a pena. Conseguindo qualquer país só vai. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí pra ajudar o canal e se inscreve no canal também caso você não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.